Orando na palavra de hoje, Salmo 143, que diz assim, ó, o salmista ora para que seja livre de inimigos, olha bem, ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Eu vou orar aqui, olha bem, ó, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, inclina, Senhor, os seus ouvidos à nossa oração. Essa pessoa está passando, Senhor, a Senhor, há uma prova muito grande, Jesus, precisando que o Senhor venha a inclinar e dar livramento, porque o inimigo não vai prosperar nessa causa. Oh, glória, aleluia, vai caindo por terra hoje. Ah, no nome de Jesus, contra a tua vida não prospera nem o mal. E no nome de Jesus, todo mal sonha e não voltes mais. Amém e amém. Declaro sobre a tua vida hoje a bênção do Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Tchau.